O ponto-chave de toda a ideia é o que ele chama, traduzindo para o português, de DAP Disposição a pagar Mais uma vez, nenhum grande segredo Mas ele coloca isso como o ponto central de qualquer processo de desenvolvimento de produto Não adianta você pensar num produto novo pelo qual o seu cliente não perceba valor E pelo qual ele eventualmente não esteja disposto a pagar aquilo que você acha que vale Na primeira parte do livro, que é a menor parte Ele cita as quatro grandes causas de insucesso para o lançamento de novos produtos A primeira dessas causas é o que ele chama de conflito de funcionalidades Funcionalidades demais, features demais, que não necessariamente interessam ao cliente Isso confunde o cliente e fica mais difícil para ele perceber qual é, no final do dia, a proposta de valor daquilo que você pretende entregar Música 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 Música